Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Acordei um pouco mais cedo hoje, eu tenho uma... Chegaram o cara do Uber, eu tenho que no shopping agora comprar uma roupa porque eu e o Kaique estamos indo viajar E o Uber chegou e a gente já tá indo, já falo com vocês Gente, cheguei aqui na loja pra me usar uma roupa pra mim poder ir viajar E aí eu tô aqui vendo uma melhor Quando você tá em dúvida do que você quer, sou eu Vamos ver se eu visto aqui alguma coisa e ver se der certo, se der certo eu mostro pra vocês Eu não tô lascada não, olha isso Eu enchi a sacola de roupa gente Eu tô lascada, eu tô lascadinha Mas eu gosto de gastar, fazer o que? Porque eu vou viajar e não ter uma roupinha bonitinha, dá não, faz parte de mim não Vou ver aqui uns cintos, acessórios gente, eu já volto falando com vocês, tá bom? Gente, cheguei, mas cheguei daquele jeito Não tava aguentando mais, meu cartão deu ruim Aí tive que ir rodar lá, rodar Aí quando foi ver o Uber não chegava Aí depois, aí deu errado lá na compra lá Ai meu pé tá cheio de bolha, eu vou mostrar pra vocês a situação do meu pé Ah, ninguém quer ver o seu pé, mostra a mala A linha já tá pronta Vamos, bota essas coisas aqui e vamos embora Olha isso gente, olha Olha, cheio de bandeira, esse sapato aqui quase me matou Olha as coisas que eu comprei Vamos rápido, senão já tá até azar Eu montei uns looks pra ver qual é o melhor Essa é uma calça flare, pantalona Gostei Ela fica bem larga, sabe? Bem mulher chique Aí é um macacão Ó, gostei Gostei, ó, combina Eu comprei uns looks pra ver qual é o mais bonito E daí na hora eu decido Aí você dá uma calça normal, é mais mulher assim Gostei, caraca Ó o cara que gosta das coisas que eu comprei Aí é um vestidinho que é pra mim usar com uma blusinha, um coturno Top Você vai ver como vai ficar E depois a gente vai ter que escolher o melhor look, né? Então, esse aqui vai ficar bem desenhado Suas curvas Gostei Aí é uma blusinha básica mesmo, que eu tava precisando Aqui vai na perseguida É, na perseguida Você não tá com pressa? Pô, mas você não pediu pra dizer? Que isso? Uma sandália Eu não gosto de sandália assim Ai, mas... Aí eu não tenho que gostar de tudo É chique É, eu não curto, mas tem que gostar de tudo Eu gostei Cinto bonito É um cinto pra me usar com a minha calça flare? Caraca, você tá comprando umas cores top Você vai ver no meu pé, no meu pé fica bonito O Kaique tá achando firme, mas no meu pé tá... É que eu não acho bonito, é uma coisa que eu não me lembro De alta assim, não achar bonito Mas fica chique, você vai ver Se eu fosse mulher, eu não usaria Aí esse daí é uma blusinha pra mim usar com uma calça Com aquela calça rasgada, dobradinha Aí ela fica ombra a ombra assim, cheinho E aqui o botãozinho E o cinto que eu comprei Aí é uma xuxinha pro meu cabelo Bom, gostei Gostou dos looks? Gostei Isso aqui é o quê? É uns negocinhos pra colar, brinco Joias Joias, é o que me dera Agora eu vou arrumar minhas coisas, gente Porque eu tô atrasada Vou comprar a bolsa e eu já com ele Tá lá na bolsa Eu vou colocar aqui Já pedi comida, vai chegar já já E é isso, tá? Tá Vou lá, agora eu vou montar meus looks Vou colocar no pé as sandálias pra vocês verem como fica Fica chique, gente Olha, gente, como fica no pé Mas claro que eu não ia usar assim, né? Eu ia usar com a calça mais bonita Os deus tomando conta da frente Mas fica assim Gostei no pé Tá vendo como fica? Fica com a cara de mulher, né? Com esse look ficou bonito Deixa eu mostrar aqui a outra Peraí, gente Olha, gente, essa daqui Já troquei É que o meu pé tá cheio de bolha, gente Sabe o que eu acho feio? Eu acho que o que eu acho feio é olhando assim É Aí agora no pé Ficou bonito? E combinou com o seu tono de pele Aí você gostou agora Gostei Tá vendo? É que eu não curto assim Olhando assim, ó Parece mó Bostinha É mó feio assim Agora no pé Aí, gente Essa daqui, gente Tá sobrando muito dedo assim Porque eu comprei um número maior com o meu pé Porque não tinha do meu pé Não, mas roubou Agora eu vou lá, gente Vou lá Depois eu volto Tá uma correrida Até a pouco a gente sai E nossa, velho Que loucura E eu não sei o que eu vou levar ainda Sabe? Aí você fica perdidinha Perdidinha Eu tô perdida Procurando as coisas assim, ó Correndo Aí já mostro pra vocês Certo? Juro pra vocês Que eu já fico Vou só pegar aqui as caixolas Pra me vestir Kaique Pediu comida, gente Olha Me surpreendeu Vou ali pegar a marmita Ai, a chave tá lá Do lado do outro lado Tá inocente Ele não sabe passar A gente deixou a caixa aqui Não sabe passar Almoçar, né? Tô fazendo tudo correndo Terminar de encher outra malinha Colocar sapato Coisa de higiene mesmo E a zerar Vou cair gritando os meus Que os meus não querem vir pra casa, não Vai ficar lá na varanda Coisa que eu não faço Comer de colher E eu vou comer de colher Aqui minha parmegiana Tu nunca comi E você comprou filé milanesa? Tu falou que eu queria filé Eu queria filé de frango E é filé de quê? De frango à milanesa É filé de lagartixa? Aí come já assim, ó Engolindo É, mas tá saindo daqui agora Tá comendo agora Você comprou as coisas? O quê? Tu falou que ia comprar suquinho Bolinho Que eu ia tá lá longe com você Aí você ia comer Eu ia falar Nossa, bolinha Você ia falar Comer bolinho? Você comprou? Parabéns Gente, eu nem falei pra vocês Mas eu acho que vocês vão perguntar Com quem quiser o Zemeck vai ficar, né? A minha mãe e o meu pai, gente A minha mãe ajuda eu, o Kaique E aí como ela ajuda eu, o Kaique Ela sempre vem aqui em casa E aí ela vai vir aqui em casa Meu pai vem hoje ainda E minha mãe vem amanhã E eu fico o dia inteiro com eles Então aí é mais tranquilo pra gente Aí no sábado e domingo Vem a minha mãe e meu pai E na segunda-feira o Kaique volta E minha mãe também já vai estar aqui Vou terminar de comer, gente Já volto Já beijo no meu sim, né? Mas eu vou ter que pensar Que eu só vou ali Que eu volto Porque senão eu não vou Já pensa no meu pacote Meu pacote em preto, mãe Te amo Vou pegar a Meguinha agora Vai, Meguinha Eu tenho que pegar no colo Vem cá, Gui, mãe Eu ia ter que pegar você no colo Falar um negócio Povó, Patícia, eu venho aqui te ver, tá? Mamães à volta, tá? Tá bom? Mamãe vai trazer um uicinho Você quer um uicinho? Você quer um uicinho pra você? Você quer? Ai, meu Deus Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou trazer um uicinho pra você, tá? Bem grande Deixa na calca, meu grandão Meu grandão também pega no baixo Ai, meu Deus do céu, mãe Eu sou grande Eu sou gordo Mas eu sou feliz Tchau, pai Tudo de sua irmã Você é o mais novo Mas é o mais grande É o que dá medo em todo mundo Aí, ó, o mais medroso Ai, eu disse saudade Mamãe da minha bocola Um bocadinho de mamãe Ele não sabe o que está acontecendo Agora ela já sabe Já Ela já manja quando a gente sai Tchau, papai Gente, já estamos aqui no ônibus Olha eu com a minha cobertinha Kaique? Cadê sua coberta, Kaique? O quê? Tu não falou que eles davam a coberta? Não, no ônibus que eu viajei pra Brasileira Eles davam a cobertinha Aqui eles não deram a cobertinha, velho Eu não quero a coberta deles, não Você nem se é lavada É, nova no plástico Você que... Eles colocou no plástico Agora eu não sei se eles lavaram Mas me ajudou, lembra Não, olha isso Se eu não tivesse trago a nossa coberta Ele ia morrer de frio Mas quase não chegou, gente Foi coisa de segundos Motorista A gente sabe quem é Juju Quatro advogados dele A família toda de advocacia A Juju, ela só dá bom dia Ela é metida E a gente sabe de tudo A vida do motorista Mas olha, gente Por pouco, velho A gente não perde esse ônibus Ó, água temos O Kaique já foi pegando as águas Ele chegou aqui no ônibus assim E aí, amor? Fica uma água Eu olhei o Kaique Só tem tu falando Só tinha ele gritando no ônibus Chegou causando Mostra Vou tomar bastante água pra fazer o preço Só fazer a conta Cada aguinha desse aqui na praia Uns quatro reais Deixa eu tomar água Eu não gosto de tomar água em viagem Porque Faz muito xixi Faz muito xixi Ainda bem que eu meijo em pé Não, mas o problema é o banho todo, né? Mas eu tô em pé Meu pai faz muita adaptação, né? Gambiarra Já pensou em pedir pra ele uma adaptação Pra você virar em pé? Mas tem, sabia? Como? É tipo de um cone E aí você encaixa lá e faz xixi em pé Tem Eu vou mostrar pra você É grande o cone? Não sei, nunca comprei Podia pensar Mas deve ser bem constrangedor, né? Não, ninguém vai ver Eu tô decidindo Imagina, a porta abrindo nada Batucou assim a porta abrindo Tá lá você com o cone Na mandioca Na mandioca Ai, ai Não, e a gente tá indo E a gente não sabe onde vai ficar Não alugou nada Então não indo, só indo É, morar na rua Sair de São Paulo Da minha capa Morar na rua em Goiânia Goiânia Mas nunca foi em Goiânia A primeira vez em Goiânia A primeira vez que a gente tem um consor É tudo a primeira vez Já estamos indo Gente, eu e o Caíco Tá aqui num dilema Sobre alugar o apartamento É, tem um apartamento top Eu não gostei do apartamento Porque tem uma Uma energia estranha Nada, vê se não é de energia Energia tem nas paredes lá Com os fios O Caíco Que é o apartamento O apartamento tem uma energia estranha Eu não sei Não tem energia estranha não, gente A energia estranha É os quadros Que ela tá falando Os quadros de flor Tem um quadro aqui De uma ferrovia E o Qual o nome? E o ra que é preto Que preto Marrom Tem umas flores esquisitas Aí é pronta Aí a mesa de jantar Ela tem aquelas cadeiras antiga De filme de terror Nada vi, véi Eu não quero Aqui, ó Olha a energia negativa aí, gente Ó Eu quero outro Eu quero outro Mostro outro Eu quero outro Não, agora eu vou mostrar O outro que eu tenho lá Porque a vista é pro cemitério Mentira Ó a piscina Quer dizer, aqui é o lugar que vai pra piscina Agora eu vou mostrar o outro Eu quero outro Esse aqui tá muito mais barato E é muito mais bonito Tá aí que achou o seu abarcamento pra você Bora Primeiro Ele é bonito Ele é bonito Tá aí que justificando É injustificado Sim, porque ele também é bonito Só que ele é muito mais caro Por isso que eu queria o outro Ó A sala É mais bonitinha Ó Aqui é a sala Tá cozinha Aqui é o quarto O banheiro Tá vendo, gente? Aí tem suíte Nossa, aí tem suíte É mais caro E oferece a mesma coisa que o outro Porque Ai, tem blusinha O outro também tem E nós não vamos usar nenhuma das duas Porque eu não vou cozinhar Nem você Mas eu não gosto da energia Então vamos nesse Que é mais caro E nós gostamos de gastar dinheiro Tá Vamos Passa o cartão Passa o texto Mentira, gente Ele pagou a passagem Ele pagou um monte de coisa Um monte de coisa O show O show Eu vou pagar a hospedagem Tá bom? É Pra ninguém dizer Que quem paga tudo Eu quero ir Que tá bom Ele não é mais do que justo É a Tainazinha, tá bom? Que tá exigindo E tá pagando, tá bom? Primeira parada da noite Não tô com o sapato Que tá comendo meu pé não, né? Tô quase morrendo Porque tá sem band-aixo Com o band-aixo na mala Agora eu tô assim Andando assim Paramos aqui Como eu falei pra vocês Andando bem, né? Tô aqui comendo minha Carolina Cara que paguei comendo um gancho dele Doido pra comer o rango Mas não tinha Queria comer um pratão de comida Vou ver se eu compro Salgadinho, né? Comprar um salgadinho é bom É bom Tô aqui comendo minha batata Porque a Carolina Tava muito doce E eu não quis comer nada De salgado Porque eu tenho medo de passar Mais da dor de barriga no caminho Eu não consegui Fazer minhas necessidades O Kaique tá ali, ó E a gente tá com esse ônibus aqui, gente Gente, já é 5 horas da manhã E eu não tenho sorte Nem pra um Do que tomar café da manhã O Kaique comprou um lanche pra mim Não foi cabelo Aí eu não consigo comer mais E o outro deu certeza Que tá estragado Certeza Porque eu comi o do Kaique Nenhum do Kaique, tá? Só o meu Gente, olha quem chegou Nem acredito que a gente Conseguiu arrumar um lugarzinho Pra ficar Vocês imaginam o rolo que deu Mas com certeza Vocês vão ver lá no canal do Kaique Nossa, não foi fácil Eu e o Kaique A gente chegou Já foi tomar banho Deitar O que eu só estava tanto Que você só quer uma cama E um banho Eu e o Kaique Aí agora a gente dormiu um pouco É 9 horas da noite E a gente vai descer aqui E a gente ficou num hotel E ainda estamos nesse risco, viu, gente? De ficar sem casa Mas é isso Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau